Meus amores, então, hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer um chazinho que vai ser muito benéfico pra sua saúde. É o chá de erva doce. O que a gente vai fazer? Vamos preparar aqui uma garrafa mesmo, tá gente? Uma garrafa de chá e vamos tomando durante o nosso dia. Por que, gente? Esse chá tem diversos benefícios. Dentre eles, digestivo, se você tiver dores de cabeça, ela alivia as dores de cabeça. É relaxante muscular, anti-ansiolítico, combate gases. Se você tiver gastrite, ele combate a gastrite. Se você estiver em idade de menopausa, ele alivia os sintomas da menopausa. É um chá fantástico, gente. Ele tem ação calmante e sedativa. Não é à toa que você pode oferecer até pra bebês. Porque é um chá inofensivo, além de muito perfumado e saboroso. Então, vamos lá, gente? Eu vou fazer aqui, bem fortezinho, numa panela. E depois eu vou diluir um pouco e colocar nessa garrafa. E pra ir tomando durante o dia. Você pode até colocar na geladeira. E aí você faz uma vez ao dia e vai tomando. Por que? Conforme você for tomando ele, ele vai liberando as propriedades sedativas e calmantes. Então, se você tiver problema de insônia, ansiedade muito forte, isso aqui pode te ajudar muito, tá? Então, vamos preparar o chazinho. Vou colocar um pouco de água aqui numa panelinha, gente. Essa minha panela aqui é de cerâmica, tá? Evitem fazer em panela de alumínio, que é pra não soltar, liberar ferro, né, gente? Substâncias que podem dar problema aí no seu chá. Faz numa panela de ágata, numa panela de cerâmica, enfim. Se você tiver. Se não tiver, tudo bem. Mas se você tiver uma panela assim, é melhor, tá? Eu recomendo. Aí eu coloquei um pouco de água, gente. Tá mais ou menos até aqui, ó. Eu vou fazer bem forte e depois eu vou diluir. Aqui, gente, bem concentrado, tá? Eu coloquei três colheres de sopa pra um litro de água, que eu acredito que tenha essa garrafa aqui. Tá? Eu acho que ela tem um litro. Se tiver, é um pouco mais. Mas, enfim. Pra cada litro de água, eu coloquei três colheres de sopa da erva, tá? Da erva doce. Agora, gente, eu vou levar para ferver no fogo, tá? Vou colocar aqui no fogo. Vou ligar meu fogo, tá? Vou deixar aqui semi-tampado. Dá uma mexida de vez em quando até ferver. Quando ferver, eu vou deixar mais uns dois minutinhos a três e vou desligar e deixar em infusão por cinco minutos, tá? Que é a panela tampada e ele ativando as propriedades, soltando, né? O óleo essencial que tem nesse chá que vai soltar, né, gente? É isso aí que vai fazer a propriedade de remédio, né? Se você ferver muito, você oxida o seu chá. Então, gente, não ache que fervendo mais, você vai estar preparando um chá de mais qualidade. Você vai estar estragando o seu chá e, com certeza, oxidando a bebida. Então, gente, é assim que se faz. Deixa ferver e, depois de ferver, assim que levantar a fervura, você desliga o fogo e tampa a panela, tá? Eu vou mostrar já já quando isso acontecer. E, gente, olha, ele já tá quase fervendo, tá vendo? E já tá soltando lá as propriedades, o chá já tá ficando bem verdinho. Gente, depois eu não vou nem coar esse chá. Mas se você quiser, você pode coar, tá? Depois da infusão. Eu não vou coar, não, tá, gente? Porque esses pedacinhos não me incomodam em nada. Mas se você tiver incomodado com os pedacinhos da erva doce, é só você não ingerir, você pode coar, tá bom? Mas eu vou deixar, assim, lá dentro da garrafa, que é pra poder aumentar os benefícios. Porque esse aqui é um chá que, pra mim, vai ser tomado como um remédio, mesmo anti-ansiolítico, tá? Gente, já começou a ferver, olha. O cheiro é fantástico, tá? E eu tô fazendo bem forte mesmo, é tipo uma tintura, né, gente? Por quê? Porque eu quero benefícios ao longo do dia, né? E eu vou diluir naquela garrafa. Por isso que eu coloquei aqui três colheres de sopa pra um litro, tá? Essa é a medida que eu vou fazer. Se você quiser fazer mais fraco, você faz. Sendo que pra neném tem que ver, né, gente? Pra criança aí tem que ver. Porque aqui é pra adulto e um adulto muito ansioso, no caso, né? E insônia, tá? Porque eu não tô fazendo pessoas adultas, tá? Que tem problemas de ansiedade e insônia, tá? E digestivo. Aí, gente, ó, ferveu, ferveu bastante aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou desligar o fogo, ó. Vou desligar. Vou abafar a minha panela. E depois de cinco minutos em infusão, né? Que é esse abafamento aqui, que ele ainda vai soltar mais as propriedades. Aí eu vou esperar esfriar um pouco e a gente vai passar lá pra nossa garrafa. Ó, o nosso chá aqui já ficou em fusão, ó. Tá bem forte. Te decantou, ó. A erva foi pra baixo. O que que eu vou fazer, gente? Vou colocar ele nesse vidro aqui, nessa garrafa. Opa, gente, desculpa. Essa garrafa aqui bonita de vidro, ó. Bonita, né, gente? Então, vou pegar o funil e vou jogar. Ficou assim, ó. Trouxe aqui no lugar mais claro da casa pra vocês verem, ó. Fica um líquido bem verdinho, ó. Deixa nessa garrafa de vidro. Você pode conservar em geladeira e ir tomando durante o seu dia. Ou tá fresco, hoje eu não vou colocar na geladeira, tá? Gente, é só colocando na xícara e bebendo durante o dia. Como eu falei pra vocês, eu não coei. Então, fica uns pedacinhos, ó, da erva. Mas não tem problema, tá, gente? Como eu falei pra vocês também, essa dose aqui, gente, é para adulto, tá, gente? Não é para criança, é para adulto. Então, não recomendo que você dê, assim, forte pra criança. Você vai ver a quantidade pra criança, tá? Pra bebê, essas coisas tem que ser bem fraquinho, né? Aqui é pra adulto, tá, gente? E como ansiolítico, como receita para dor de cabeça, para gases, tá, gente? Para sistema gástrico e para aliviar os sintomas da menopausa, se for o seu caso, tá? Principalmente ansiolítico, sedativo natural, relaxante muscular. Então é isso, meus amores. É só ir tomando aí durante o dia, tá? E com sucesso vai ser uma receitinha aí que vai te acalmar. Espero que tenham gostado. Beijo!